De volta para mais uma entrevista na AgroTins 2021, e eu trago agora a participação do Kim Carlos Gomides, ele é diretor de tecnologia, pesquisa e inovação do RuralTins, RuralTins que desenvolve um trabalho muito interessante no chamado CTC Agro. O que é o CTC Agro, Kim? O CTC Agro vem cumprindo uma função, um desejo, um sonho dos extensionistas rurais no Tato Tocantins, há muito tempo a gente desejava ter um centro de formação, um centro onde a gente pudesse desenvolver as unidades de referência, de tecnologia e onde a gente pudesse construir uma estrutura para capacitação, treinamento, desenvolvimento de ferramentas. Então o CTC Agro é todo um complexo de salas, infraestrutura de alojamento, para que a gente possa, tem biblioteca também, para que a gente possa desenvolver essas estruturas de capacitação, onde a gente vai formar produtores, alunos, técnicos e trazer e deixar à disposição deles todo o conhecimento e tecnologia disponível em todo o Brasil e no mundo. Kim, aproveitando a experiência sua, de quem está diretamente trabalhando com os produtores e os produtores rurais do Tocantins, gostaria que você falasse sobre como o trabalho de extensão pode apoiar a dinâmica da retomada no pós-pandemia. Essa é uma pergunta interessante, porque nós estamos vivenciando hoje todo um cenário de dificuldades, o milho passando aí da casa dos R$ 83, R$ 85, em plena safra. Então a gente vislumbra para um futuro uma dificuldade de abastecimento para os animais, para as cadeias que são importantes e que chegam à mesa do brasileiro. Nessa situação a gente tem condições de trazer para o produtor alternativas para reduzir o custo dessas unidades, dessas cadeias, de forma que ele consiga ter produtividades mais elevadas e dentro desse contexto, desse cenário, buscar que essas famílias combatam efeitos difíceis, como o efeito sanfona, boi sanfona, a falta de alimentos para esses animais e tem esse dinamismo, todo esse trabalho. A extensão rural também vem buscando trazer para a realidade do Tocantins culturas e cadeias que aqui não são desenvolvidas, porém a gente tem um consumo muito alto em Cristão. A gente fez uma pesquisa muito embasada na estrutura do consumo, principalmente de Palmas, no SEASA, a gente analisou quais as cadeias que têm o maior consumo, o maior volume, e em cima disso a gente está trabalhando estratégias para que essas cadeias tenham produção aqui, organizadas em arranjos, em estruturas, e esse produtor possa ter competitividade, também ter ganhos mais interessantes gerando renda para o nosso produtor. Que é o fundamental, não é, Kinsley? Isso. Sobre tecnologia, cada vez mais tecnologia tem sido auxiliar do produtor para melhoria da sua atividade, a produtividade, enfim. Agora, como fazer com que o produtor possa aderir ainda mais a esses tipos de ferramentas? Esse é um lei de engano que a gente às vezes tem culturalmente, de achar que tecnologia precisa ser algo caro. Nem sempre, né, muitas vezes a gente tem algumas alternativas bastante pertinentes e inteligentes. Temos buscado trazer para o produtor tecnologias sociais que assegurem a transformação e a redução dos seus custos, de forma que ele possa intensificar essa produção. Aqui no Tocantins tem surgido muitas demandas, principalmente por conta do clima, das adversidades climáticas. Em algumas cadeias que a gente está introduzindo, está sendo desenvolvida aqui no estado, nós estamos tendo problemas de incidência solar muito alta. E aí a gente tem buscado alternativas, como para a própria arborização, né, o sombreamento, reduzindo o impacto da incidência solar, gerando produtividade e trazendo um microclima, um ambiente melhor para essas culturas, diversas culturas que a gente está trabalhando. Também a questão da compostagem, da estruturação do solo, trazendo um perfil de solo mais estruturado, buscando, inclusive, trabalhar de forma organizada, usando as análises de solo, todas as estratégias técnicas que possam viabilizar esses cultivos, essas criações para o estado, trazendo conforto, bem-estar e também qualidade para o trabalhador rural. E de que forma a inovação está cada vez mais presente na extensão rural, Kim? Nós temos buscado agora recursos, né, tem um projeto até 4.0, o Ministério está disponibilizando um recurso para o Rural Teams, para compreender equipamentos, estruturação da plataforma, revitalização da estrutura técnica, de informática, para que a gente possa trazer ao produtor alternativas mais viáveis e mais rápidas, de impacto mais incisivos, construindo canais de comunicação mais efetivo e também trazendo uma linguagem um pouco mais moderna e mais impactante, mais direta. Então, nós também temos mudado o jeito de comunicar com o produtor, visando que ele tem hoje ferramentas, né, dispõe de ferramentas, principalmente na internet, smartphone e computador, para que a gente possa colocar e gerenciar melhor essas propriedades, informações climáticas, com diversas tecnologias que a gente possa trazer esse produtor e colocar à disposição essas ferramentas gerenciais. Kim, muito obrigado por sua participação aqui na Agrotis 2021. Em seu nome, eu quero parabenizar a todos os servidores do Rural Teams, esse trabalho de extensão rural, o contato direto com o produtor, ele é fundamental para o crescimento econômico, a melhoria da condição de vida e, verdadeiramente, a transformação das vidas no campo. Kim, parabéns e muito obrigado, viu? Gratidão, obrigado, parabéns a todos e parabéns à Secretaria e ao Governo do Estado pela realização do evento. Obrigado, Cristiano, pelo convite. Nós estamos sempre à disposição, o Rural Teams está de portas abertas para atender o produtor e toda a sociedade. Legal, Kim, prazer sempre falar contigo. Retornamos aos estúdios e voltaremos durante a programação da Agrotis 2021 com mais uma entrevista, mais fatos importantes e relevantes para as mulheres e homens do campo tocantinense.